Yo, cês tão ligado que a loja Style Geek é a parceira do canal, né? Depois de ver o vídeo, dá um saque lá na descrição Agora, vamos pro vídeo Por que você demorou tanto? Tá que mexe já faz tantos anos Que você saiu da tua mão Que tudo começou a desandar Que eu tentei manter a mente sã Mas já não dava pra controlar Sei que tudo mudou Mas cê prometeu estar lá como for Tentei te buscar e o 15 não deixou Por que cê me abandonou? O vento de sonho e o drag tentaram me segurar Disseram que eu podia os usar Mas mandaram não te envolver Acho que eles foram os últimos Que eu apontei uma arma Puxei a ponta do gatilho E observei morrer Agora cê enxerga que O Mike que você conheceu Junto com os outros já morreu As últimas palavras do Hakai Foi que queria nos ver a última vez Começamos a fazer tudo errado Quando pela primeira vez matei Hoje fui eu disse que quando cê me procurasse O seu olho ainda iria ser o mesmo do passado Agora enxergo que isso é verdade Mas se não me mata é você que será assassinado Atire por favor É o último momento Pelo que vejo esse é o fim da que mexe Foi impossível faltando no tempo Não dá pra alterar O que eu vou me tornar E o que eu sou O assassino Aquele Mike que não sobrou Nada Ele morreu junto com quem amava A matade me tornou alguém frio Não restou nada nem de um futuro sombrio Tata que mexe esse é o bom futuro Meus parabéns se salvou todo mundo E de repente agora quer me salvar Mas eu mandei cê não me procurar Quando cê me contou que eu matei a tua mão Eu parei de ignorar tudo que eu sentia Eu me afastei para protegê-los E deixei de ser quem já foi um dia Eu não quero encontrá-los Pois quis que acabasse assim Porque não deixou pra lá Agora você vai morrer aqui De cima do prédio lembranças retornam A vista do topo não é tão ruim Vamos acabar com tudo isso agora Pulo contra a morte sincera meu fim Qual é seu problema eu tentei te matar Apenas me larga tudo vai dar certo Só me deixa descansar Esse impulso sombrio que carrego Desde sempre esteve comigo Eu matei muita gente e não nego O que pra isso eu nunca precisei de motivo Cala sua boca Porque você sempre pensa em se afastar Não importa o que vale eu vou dar o jeito Vou voltar no tempo só pra te encontrar Você sempre proteja o todo mundo então Só desce a vez pressa socorro e me escute Eu juro por tudo que eu vou te salvar Tá quer mexer eu te imploro Por favor me enxude Não dá pra alterar O que eu vou me tornar E o que eu sou Um assassino Daquele mar que não sobrou Nada Ele morreu junto com quem é Mapa Na tarde me tornou alguém frio Não restou nada além de um futuro sombrio Oh Amado Oh 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 Obrigado.